Pontos positivos de se morar em Londres. Vou falar um pra vocês nesse vídeo, ok? E esse é o... Hello, hello, hello! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui visitando o meu irmão. E um dos pontos positivos que eu tenho pra falar de Londres, gente, é que quase todos os lugares, nas casas, perto das casas de apartamento, qualquer lugar que você morar, tem muito verde aqui em Londres. E eu adoro isso daí, porque a gente tem sempre um parque, sempre um playground. Eu tô indo num lugar muito especial que eu gosto aqui, que é perto da casa do meu irmão. E quem tá aqui é o meu sobrinho, Pedro. Gente, vocês lembram dele? O Pedro fez um vídeo comigo no canal, né, Pedro? É. Que a gente fez um super brownie de chocolate. E bem antes, quando tinha esse tipo 200 subscribers. É, agora tem muito mais. Mais 800 aqui. É. E o Pedro é um super mini-chefe, né, Pedro? Você adora cozinhar. É, é. Yes. Yes. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima um card, tá? Lembrando desse vídeo que a gente fez junto, que foi um brownie super gostoso. Vai lá e aproveita e cozinha esse brownie, porque é super fácil, ok? Eu vou mostrar pra vocês aqui, essa área aqui tem muito verde. É aqui perto de Brixton. Então, e tem um windmill. Como é que fala windmill? Um catavento, que eu vou mostrar pra vocês, né? É. Aqui tem um super windmill, que é um parque aqui, né? Um parquinho. Tem ali, eu vou mostrar pra vocês, um lugar que se joga pingue-pongue. Gente, a gente tá aqui quase, né, no inverno, mas se você reparar tem sempre verde por aqui. É uma coisa diferente do Brasil, porque eu acho que a gente precisa em grandes parques no Brasil. E aqui na Inglaterra se preza, né? Muita natureza, muito verde. E eu adoro isso. Seja assim, em pequenos lugares que você tem um jardim da comunidade, sabe? Em squares, que você tem um monte de casa e só aquele jardim ali é pra aquelas pessoas que moram naquele local, né? Isso é bem comum. Às vezes só aquelas pessoas que moram naquele local tem a chave pra entrar no jardim, que é muito bonito. Ou então, lógico, né? Lugares abertos como esse. Eu vou mostrar pra vocês o pingue-pongue. Aquela mesinha lá, ó, eu já joguei muito pingue-pongue aqui e jogo, né? Não é verdade, Pedro? É quando, ó, só me deixa falar uma coisa. Quando ele fala jogo, ele fala, bate uma bola e daí cai no chão e faz isso de novo e de novo. Pronto, isso é um jogo de pingue-pongue. Ei, dicionário, muda isso daí, por favor. Obrigado. Tá bom? Eu não entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que quando eu jogo com ele, isso quer dizer que a bola vai sempre no chão. É isso? Não. Pós-vídeo, pós-vídeo. Eu jogo muito bem, pra falar a verdade. Vou mostrar pra vocês aqui a mesa de pingue-pongue que tem aqui dentro. Que na minha infância eu joguei muito pingue-pongue. E o meu sobrinho também joga comigo, ele tá aqui, ó. Né, Pedro? Você joga muito bem pingue-pongue? Sim ou não? Em scale of one to ten, seis. Eu não sou muito bem. Seis, ok. Não é tão ruim. A gente não trouxe, né, as nossas raquetes. Mas tem uma raquete jogada aqui. A gente traz a nossa bolinha raquete. Mas hoje a gente não vai jogar. Sempre tem alguma coisa. Não precisa de pergunto. Só tem alguma coisa aqui. Qualquer coisa, tem. Eu nem sei como. Só sempre tem. Aí essa área aqui, ó. É onde os cachorros também vêm passear. Fica livre aqui. Tudo bem que tá um pouquinho frio. Daqui a pouco já vai escurecer aqui, né, Pedro? Três e pouco aqui já tá escuro. E ali eu vou levar vocês pro Windmill. Que eu acho uma graça aqui esse parque por causa disso. Tem aquele catavento ali. Olha, é bem legal. Esse lugar aqui, esse parque. Dentro aqui do condomínio das casas, né? Vamos pra lá conhecer então esse Windmill? Vamos. Aqui, esse Brixton Windmill. Explica um pouquinho da história aqui. Eu vou pegar pra vocês na internet. Melhor aqui as fotos. Mas ele é um local, olha. Um Working Windmill desde 1817. Tem muito tempo. E ele é uma graça. Olha aqui, ó. Aqui atrás de mim tem um parquinho que as crianças, um playground que as crianças vêm brincar. Os meus sobrinhos já brincaram aqui muito. E ainda brincam, pra falar a verdade. Né, Pedro? É. Você não gosta desse parquinho aqui? Ah, bem. Tinha uma grade aqui por muito tempo. As minhas duas coisas que eu preferia tanto. Eu não pude usar. Por, acredito, só dois anos. Mas ainda bem. Abri de novo. E agora eu posso usar de novo. Então, eu não posso complicar. Sim. Ah, então isso é muito bom. Apesar do cheiro que eu tô sentindo aqui de uma... De alguém fumando uma maconhinha. Uma erva. Você tá sentindo? Ah, não. É um pouco. Ah, eu acho mais. Isso que é muito bom. Essas áreas verdes que tem aqui. Aqui perto, por exemplo, de Brixton, né? Que eu penso, assim, na minha cabeça, rapidinho. É muito perto do Clapham. Do Clapham Park. E tem, igualzinho a esse, assim, uns parques. Mais ou menos uns dois jardins, né? Desse tamanho aqui. Esse, mais uns dois aqui perto. Na Brixton Road, também tem. Então, isso é ótimo, né? É um ponto positivo aqui que eu adoro em Londres. As áreas verdes. Sim. Certo? E aqui também é muito comum e legal esses bancos, né? Públicos que a gente senta. E os residentes são homenageados, né? Pessoas importantes. São pessoas que moravam na comunidade. No caso, essa Mary and Gordon Macleanan, nesse banco aqui. Ali tem outro banco, né? Com certeza que outras pessoas são homenageadas. Ali também. E isso é muito bonito. Muito legal de se ver. São pessoas que geralmente moram na comunidade, né? Ou foram importantes para esse bairro aqui. E aqui está o Windmill. Olha que legal. Então, é isso, gente. que a gente veio falar um ponto positivo para vocês da Inglaterra, que é, né? De Londres, que é essas áreas verdes que a gente tem, né? Esses jardins. E não se esqueça de assinar o canal. De dar um super like, né, Pedro? Nesse vídeo aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.